What time is it now? Can you tell me that? Olá pessoal, tudo bem? Viu, Vitor, e agora a gente vai falar sobre horas, telling the time, dizendo que horas são. Vamos lá? A pergunta básica é... What time is it? Essa é a pergunta principal, e é muito comum ela vir com o now. What time is it now? Então, vamos começar repetindo isso aqui, jóia? What time is it now? Good, repeat again. What time is it now? Again? What time is it now? Jóia, simples, né? Bom, e a resposta pra essa pergunta vai ser it's... E agora a gente vai aprender a dizer as horas em inglês. Mas antes disso a gente vai entender um pouquinho do relógio, certo? Em inglês você vai ter que ter uma compreensão um pouquinho diferente do que a gente tem no português. Porque o relógio vai ter algumas divisões diferentes pra gente trabalhar esse tópico. Então, primeiro... Nossa... A capacidade de escrever em linha reta morreu ontem. Então, a gente tem um relógio e vai dividir ele no meio. Então, aqui são 30 minutos. Certo? Aqui são mais 30 minutos. Se eu fizer mais um corte aqui, nesse espacinho aqui, eu tenho 15 minutos. Sem problemas? Jóia! Então, vamos lá. Relógio completo. 60 minutos. 15 minutos. 30 minutos. Então, eu quero que você preste atenção no seguinte. Você já viu o termo o'clock em inglês. O que é esse o'clock? O'clock, ele se refere a esse zero, zero. Então, a palavra o'clock você só vai usar quando for hora cheia. Não sendo hora cheia, você não pode usar. Vou voltar aqui, que tem um pouquinho de espaço pra eu poder bagunçar. E aí você vai entender um pouquinho melhor. Então, por exemplo, se eu tenho lá... Aqui eu vou poder usar o'clock. Por quê? Porque eu tenho o'clock aqui. Então, two o'clock. Certo? Agora, se eu tiver assim, ó... Eu não posso colocar two, ten, o'clock. Aqui tá errado. Eu não posso usar. Por quê? Porque não tem o zero, zero. Aqui já tem mais algum número. Então, esse o'clock, ele se refere ao zero, zero especificamente. Certo? Quando a gente divide o relógio no meio, metade do relógio são 30 minutos, certo? Esse 30 minutos, a gente vai usar a palavra half. Se eu dividir esses 30 minutos em dois, eu tenho espaço com 15 minutos. E aí eu vou ter a expressão a quarter. Então, vamos repetir essas palavras que estão aqui nessa tela primeiro? Vamos lá. Sixty minutes. Read. Sixty minutes. Sixty minutes. Ótimo. O 15 minutes, ele equivale ao quê? É um quarto do relógio, certo? Perdão. Então, esse 15 minutes, ele também vai poder ser dito como a quarter, que é o que a gente tem aqui. Quero que você repita comigo. A quarter, a quarter, a quarter, a quarter, joia. E 30 minutes. Read. 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes equals, igual, a half. Repete comigo. Half. Half. Muito bom. Mas eu vou usar sempre isso aqui? Não, nem sempre. Apenas em alguns momentos é que você vai poder usar a palavra a quarter e a palavra half. E a gente vai ver agora quando é que nós vamos usar isso aí. Vá? Am e p.m. Você já ouviu falar é o anti-meridian e post-meridian. Talvez você não saiba o que significa, mas você já ouviu falar. Em inglês, a gente não vai fazer as horas, por exemplo, 14 horas. Você até pode encontrar escrito, mas falado, ninguém vai dizer, it's 14 o'clock. Não. Eles vão dizer, it's 2 p.m. São duas passadas do meridiano. São duas horas passadas do meio-dia. Se não vai ter 17, você vai ter 5 p.m. E 5 vai ser o quê? 5. AM. Aí, de repente, você pode perguntar assim, mas eu sempre vou ter que colocar o AM e o PM? Veja, quando for alguma coisa escrita, sim. Quando você for fazer um comentário de alguma coisa no passado ou no futuro, sim. Agora, no momento em que as coisas estão acontecendo, não há necessidade. Você vai perguntar para alguém que horas são. E vocês estão no meio da tarde, o sol lá em cima. Você vai perguntar para a pessoa, que horas são? É necessário que ela te diga que são 4 da tarde? Você não vai confundir 4 da tarde com 4 da manhã. Então, torna-se desnecessário que você fale. Alguém te pergunta que horas são no meio da tarde. What time is it now? Tua resposta vai ser só, it's 4 o'clock. It's 4.15. It's 3 o'clock. Ou o horário que for. Mas você não precisa colocar o AM ou PM. Certo? Então, vamos começar a entender detalhadamente o funcionamento das horas em inglês. Então, eu tenho aqui um relógio em branco, um horário ali em cima, e a gente vai trabalhar esse horário para poder entender aquela resposta ali. Então, o que a gente tem? What time is it now? It's 7 o'clock. Vamos repetir? What time is it now? It's 7 o'clock. Perfeito? Então, a gente tem 6 horas da tarde, 9 horas. Deixa eu mudar essa cadeira aqui. Temos 12 horas, 3 horas. Então, nesse momento, como são 7 horas, então a gente tem o quê? Um ponteiro para cá e um ponteiro a pino lá em cima. Então, it's 7 o'clock. Sem problemas até aqui. Vou passar um pouquinho adiante. Agora, it's 7 o'clock. That was a minute. Joy. It's 7 o'clock, certo? Agora, eu tenho uma perguntinha para você. Você concorda comigo que passaram 5 minutos das 7 horas? O que vai acontecer? A gente vai ver quantos minutos passaram, contando aqui do zero. Então, passaram 7, certo? Então, são 5 passados das 7. Aí, a gente tem aqui, it's 5 past 7. Agora, como é que eu vou saber quando usar o past? Você vai passar uma linha no meio do teu relógio. Então, enquanto o ponteiro dos minutos estiver para esse lado, você vai dizer que passaram quantos minutos da hora em que estão, no caso aqui é o 7. Então, 5 passados das 7, certo? Eu quero que você repita comigo. It's 5 past 7. Bom, aqui a gente tem outra coisinha diferente. It's 7 o'clock. Repeat. It's 7 o'clock. Do que é esse o? Esse o nada mais é do que o zero. Algumas aulas atrás, a gente teve uma aula sobre numbers. Você pode ir lá na lista de vídeos e encontrar essa aula e você vai ver do que eu estou falando. A gente aprendeu que o zero em inglês é zero ou então ou. Então, quando a gente tem horário 7 e 5, a gente tem 7 ou 5. Esse ou é o equivalente ao zero. Então, a gente pode dizer 7 ou 5 ou então 5 past 7. Tranquilo? 5, 10. De repente, você pergunta. Poxa, eu posso colocar 5 ou 10? Não, por quê? Porque aqui você não tem um zero entre esses dois. Aquele ou que a gente viu aqui no 5 é por causa do zero que estava aqui. Nada mais. Então, aqui o correto é 7, 10. Ou então, 7, and, 10. Esse and, ele não é comum. Ele não é muito comum. Normalmente a pessoa fala direto de 7, 10. Seguindo essa linha de raciocínio, que a gente teve lá no 5 past 7, a gente vai replicar ela aqui. Então, passaram-se quantos minutos das 7 já? Então, passaram-se quantos minutos das 7, 10 minutos das 7, então do lado de cá a gente não vai usar o past? Sim, então a outra opção é? It's 10 past 7, passaram 10 minutos das 7. Certo? Vamos repetir. It's 5 past 7. It's ten at seven. Olha, a gente pega na hora, né? Aqui não é five, pessoal. É seven, desculpa. Vamos refazer isso aqui. It's seven, ten. Ou ten at seven. Dez minutos que se passaram das sete horas. Seguindo, a gente tem 7.15. Olha o desenho do relógio nesse momento. Dez minutos que se passaram das sete. Quinze. Então a gente pode dizer, it's seven, fifteen, que é a maneira mais simples. Vamos lá. It's seven, fifteen. Repeat. It's seven, fifteen. Ou quantos minutos passaram das sete? It's fifteen. Past seven. Então passaram quinze minutos das sete horas. Fifteen. Past seven. Não é difícil. Agora a gente vai retomar lá em um dos primeiros slides. Nós vimos lá atrás que quinze minutos é igual a a quarter. Lembram disso? Então quando você usar a palavra past, você vai poder usar a quarter. Então eu também posso dizer, it's a quarter past seven. Por quê? Porque passou um quarto. Vai sete. Vamos repetir essas três maneiras aqui. What time is it now? Já faltou da pergunta. Então, it's seven, fifteen. It's fifteen past seven. It's a quarter past seven. Simples, né? Vamos lá. Vinte e cinco minutos. Então, what time is it now? It's seven twenty-five. Quero que você repita comigo. Vamos lá. It's seven twenty-five. Good. Quantos minutos passaram das sete horas? Quase sete e meia. Então passaram-se ao todo. Vinte e cinco minutos. Então a gente tem vinte e cinco passados das sete. O que ficaria em twenty-five past seven. It's twenty-five past seven. No problems? Vamos lá. It's twenty-five past seven. Very good. Chegamos às sete e meia. Agora tá bem no meio do relógio. Nesse momento a gente vai lá naqueles slides do início e vai ver o thirty minutes, que é igual a half. Já vamos chegar nele ali. A hora que chegou nesse momento... Tá bem no meio do relógio aqui. Passaram quantos minutos das sete horas? Já passaram-se trinta minutos das sete. Então eu tenho aqui... It's seven thirty. Que é a maneira simples, mais comum. E... Thirty minutes... Past seven. Ok? I want you to repeat. It's thirty past seven. It's thirty past seven. E agora a gente tem lá em cima... Uma... Uma... Revisãozinha daquele primeiro slide onde tinha o thirty minutes, que é igual a half. Por que half? Half, em inglês, significa metade. Então quando a gente fala em trinta minutos, não é metade dos sessenta minutos de uma hora? Então, até o trinta, a gente vai usar a palavra past para colocar dessa outra maneira agora. Então assim que eu posso dizer It's thirty past seven. Eu também posso dizer It's half past seven. É metade passada das sete. Todas as três maneiras estão corretíssimas. Nenhuma delas está errada. Certo? Então eu quero que você repita comigo todas elas. Vamos lá? It's seven thirty. It's thirty past seven. It's half past seven. Sempre reunindo. Vamos continuar. Mas antes de eu continuar, a gente chega em outro ponto. Agora que a gente chegou no meio do relógio, até aqui a gente usava o past. Por que? Tantos minutos que se passaram do ar que a gente está usando. Daqui para lá, a gente vai usar o to. Por que? Agora não são mais minutos passados de um horário, mas sim minutos para um outro horário. Então, por exemplo, sete e quarenta. Sete e quarenta a gente está aqui. Agora eu não vou dizer mais assim. Passaram quarenta minutos das sete. Alguém já te disse isso alguma vez? O que horas são? São quarenta passados das sete. Ninguém usa isso. A gente vai usar o quê? A gente vai começar a contar regressivo para o próximo horário, que é o oito. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho sete e quarenta, quantos minutos faltam para eu chegar no oito? Faltam vinte minutos. Então, assim como eu tenho it's seven forty, super certo, eu posso ter a outra colocação, que é vinte minutos para as oito horas. Como é que ficaria? problema resolvido. Então, seven forty. Faltamos vinte para as oito. Então, como é que vai ficar? It's twenty vinte to eight e aqui a gente começa a usar agora o to e não mais o f, que é o que a gente estava usando até então. Certo? Quando a gente fala seven forty five, o relógio está mais ou menos assim. quantos minutos estão faltando até as oito? Quinze minutos. Então, eu vou poder usar o quê? Fifteen to eight. Como ficaria isso? Não faltam quinze minutos para as oito horas? Então, é isso aí. Fifteen que a gente volta lá aquele primeiro slidezinho, que é o a quarter to eight. Esse aqui é o que está errado. A quarter to eight. Ou vamos repetir as três maneiras? it's seven forty five. It's a quarter to eight. It's fifteen to eight. Perfeito? Chegando no finalzinho de um horário, das sete às oito, que a gente está trabalhando aí, nós temos o relógio assim. Quantos minutos estão faltando para as oito horas? São cinco minutos? Então, é exatamente o que vai acontecer. Além de a gente ter seven fifty five, a gente tem essa sobrinha e fica o five to eight. Fácil, né? Muito fácil. Então, vamos repetir? It's seven fifty five. Repeat again. It's seven fifty five. It's five to eight. It's five to eight. Perfeito. Assim, a gente chega às oito horas. Por que que eu tenho o o'clock aqui? Será que você lembra? Porque o o'clock significa o quê? O zero, zero. Então, quando eu tenho uma hora cheia, eu vou colocar o o'clock. It's eight o'clock. Sem problemas? What time do you wake up? E agora, o que que eu queria dizer com essa pergunta? O que é que eu queria dizer com essa pergunta? Eu vou deixar oi. que você tem o que eu queria dizer com essa pergunta?